Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital. Tem crédito, tem cartão? Veste Casa Bank, Veste Bank, Veste Casa aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, essa loja que tem este cartão de crédito que nós divulgamos aqui em primeira mão para vocês o lançamento deste cartão Visa, agora lança o Vestbank, uma conta digital também. Acredito eu que vocês devam curtir, pois tem Clube Veste Casa, tem conta digital, tem crédito pessoal, tem seguro de vida, tem cartão e é sobre isso que nós vamos tratar aqui no canal hoje. Então, acompanhe comigo aí na tela do vídeo as informações dessa conta digital Vestbank. Você vai baixar o aplicativo Vestbank e de cara quando você acessar o aplicativo vai aparecer Clube Veste Casa, você vai clicar nesse botão, ou conta digital ou crédito pessoal ou seguro individual. Eu quero clicar, por exemplo, em conta digital. Vai pedir para você então colocar o CPF, sua senha e a digital caso seja aprovado, tá certo? Sendo aprovado na conta Vestbank, você terá este menu com as seguintes informações. De cara aparece um formato de um cartão escrito Vestbank, saldo disponível, o banco é o banco BV, ou seja, é o banco Votorantim, o banco 655, agência 1111 e o número da conta, tá certo? E aí você tem aí pagar com o QR Code, pagar contas, transferir para algum contato que tenha cadastrado junto ao aplicativo, fazer recarga, recarga de bilhete único em São Paulo. No menu loja, você vai clicar aí e vai aparecer para vocês os cartões gift cards, por exemplo, iFood, McDonald's, Uber, Uber pré-pago, Daz, Deezer, Google Play e outros aí conforme vocês estão vendo, tá certo? Clicando em seguro, você vai ver aí a opção, por exemplo, dos seguros que vão aparecer junto ao seu aplicativo. Seguro de vida, seguro auto simplificado. Você escolhe qual seguro que você quer, caso queira o seguro de vida, vai abrir então as opções para você, por exemplo, seguro vida mais segura, R$14,90, seguro vida leve, R$21,90, seguro vida total, R$24,90. Já o seguro auto, você tem que fazer uma simulação aqui para ter acesso ao preço e tudo mais, tá certo? Já se eu clicar em empréstimo pessoal, vai aparecer para você a seguinte informação. Se está sem dinheiro, a gente te empresta, seja para quitar dívida ou realizar seus projetos, nós te ajudamos a alcançar seus objetivos sem complicação. Faça uma simulação aqui. No caso, para mim está disponível R$1.000, tá? Então o valor máximo que eu posso pegar desse empréstimo disponível no meu aplicativo é de R$1.000. aqui no meu aplicativo, tá certo? Então eu tenho aí, comece agora a simulação, R$1.000 e eu posso fazer em 6 parcelas, até 12 parcelas. E eu vou colocar em 12 parcelas para diminuir bem a parcela, tá certo? E aí no caso, se eu fosse pegar R$1.000, eu pagaria 12 parcelas de R$166,02. O valor total de R$1.992,24, quase é o dobro do valor que eu estou pegando, tá? E aí caso eu queira ver detalhes, vai aparecer para mim então qual é o juros que eles estão praticando. Os juros que eles estão praticando são os juros de R$10,99 ao mês, TAC, taxa de serviço, R$60,00. Ou seja, eu pagaria R$1992,24 pegando esse empréstimo. É um juros acima do normal, tá certo? Para quem está pegando esse empréstimo. No entanto, fica à disposição do cliente, caso tenha interesse em solicitar um empréstimo, tá certo? Então o aplicativo deixa pré-aprovado um empréstimo para você. No meu caso, eu poderia pegar R$500,00, R$1.000,00, que está disponível aqui para mim, tá bom? Logo abaixo, você observa que tem cartões, estratos e contas. Se eu clicar em cartões, vai aparecer o meu cartão virtual Visa, tá certo? Aí tá lá, o seu cartão já chegou, ative ele aqui, eba, sua solicitação foi concluída. Quando seu cartão chegar, ative e cadastre a senha, tá bom? Então, eu já solicitei o cartão, está chegando e logo mais eu teria o cartão físico aqui comigo também. E o cartão virtual, que é um cartão da bandeira Visa. Então eu já cadastrei a senha, basta eu clicar aqui e poder fazer compra antes mesmo do meu cartão físico chegar, com o saldo que eu tenho na minha conta do Veste Casa, tá certo? Clicando em extrato, vocês estão vendo a opção, e clicando em minha conta, você vai ver então as opções da minha conta, né? O meu nome, tá certo? Minha conta, QR Code, dados pessoais, contato, segurança, planos e tarifas. É aqui que nós vamos entrar, tá certo? Vamos lá, plano gratuito, seu plano atual é zero tarifa por mês, tá ok? Transferência entre contas, eu não pago nada. Compensação de boletos por depósito, eu vou pagar R$2,50. TED para outros bancos, R$4,90. Emissão do cartão físico, eu não vou pagar nada, é grátis. Saque nacional, vou pagar por cada saque R$7,50. Saque internacional, vou pagar R$12,00, tá certo? E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento. Eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo o Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Então está aí para vocês a conta digital VesteBank. É, quem já tem o cartão VesteCasa, né, que recebeu o cartão aí, já tem agora a conta digital para usar também, tá bom? Basta baixar o aplicativo, caso você não tenha uma conta digital à prova, inclusive negativados no SPC, para ter a conta digital. No entanto, para ter o cartão de crédito ou empréstimo pessoal, vai passar por análise de crédito com certeza, tá bom? Lembrando que por trás da conta é o Banco Votorantim, tá ok? Então o emissor aqui é o Banco Votorantim, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de olho para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante, pleno, amo o Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho